Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Muitos são os recursos da medicina espiritual. Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Nada de novo se diz na Terra que não seja de há muito conhecido no mundo dos Espíritos. Assim é que, por mais que a ciência tenha progredido e tenhais conquistado grandes conhecimentos, muito estará por vos ser revelado da infinita sabedoria superior. Muitos males para vós considerados incuráveis são perfeitamente recuperáveis para a medicina espiritual. Os recursos de que dispõem os médicos do nosso plano são incomparáveis a quaisquer reservas terapêuticas do vosso planeta. Falamos aos enfermos para que confiem nesses trabalhadores bondosos que os assistem e acreditem que, Ajudando aos médicos do espaço com a sua fé, a sua convicção do poder de Deus e dos seus emissários poderão ser recuperados. Colaborai com as vossas preces, com os vossos cuidados e vigilâncias materiais e espirituais. Aos cuidados do corpo deveis aliar a vigilância do Espírito, para que não vos deixeis influenciar por sentimentos negativos, por atos impensados. Entregai-vos ao Pai, que tudo pode, com aquela humildade e amor no coração, que serão os elementos indispensáveis à ação medicamentosa que vos estão oferecendo os amigos espirituais. Deus esteja convosco. Texto extraído do livro Recados do Anacleto Psicografia de Hilda Alonso Paz e bem